Olá pessoal, eu sou o Dr. Demartini e hoje a gente tem a alegria de estar aqui com a Josiette, uma fã do nosso canal, que mandou para mim uma torta de frango muito gostosa e eu convidei ela para ensinar essa receita para vocês. Você aprendeu com quem, Josiette? Eu peguei um cart de um supermercado e fiz em casa e todo mundo gostou e vi lá a receita da família. O meu filho adora. E é muito caro os seus ingredientes? Difícil de achar? Então, super simples, fácil de fazer, você acha em qualquer mercadinho do bairro mesmo, tranquilo. Cortamos um pouquinho de óleo para nós fritarmos a cebola, cebola, alho, o que a pessoa gostar, né? Aí já tem o frango desfiado, tem cebolinha, molho de tomate, esse líquido amarelo aqui, o que é? Esse aqui é o caldo que eu cozinhei o frango, aproveitando ele, né? Aí eu diluo aqui nesse caldo a maisena, que daí não precisa colocar mais água. Você não leva ovo na sua receita? Não, não leva ovo. Bom, agora aqui eu vou colocar, né? Então já está refogado. Então já está refogado a cebola, o pimentão, o alho. Vou colocar o frango. O frango já está cozido, já foi fermentado e cozido. Cozido e desfiado. Exato. Isso aqui é tudo a gosto, né? A pessoa que vai dizer assim, ah, eu gosto de tal coisa. E põe. Se não gosta, não põe. Pode substituir o molho de tomate para o colorau, por exemplo? Eu uso muito o colorau em casa. Coloca maisena. Por que você não joga direto a maisena ali? Por que você está dissolvendo ela no caldo de frango? Não, porque se você jogar direto, ela empelota. E não faz o efeito que tem que fazer. Ela fica com aqueles pedacinhos de maisena. Aí fica de bom, né? É. E assim ela incorpora bem direitinho na massa, no recheio. Fica perfeito. Você pode colocar a quantidade que você quiser de caldo, que ele dá uma liga, né? E aí agora aqui, para finalizar, nosso cheirinho verde, né? Cebolinha, isso daí é... Cada um sabe o que gosta, né? Eu gosto de cebolinha e salsinha. Mostra para a gente o recheio, só para a câmera, assim, mas isso... Aí não ficou aguardo, ó. Não tem água nenhuma aqui dentro. E ao mesmo tempo ele não está seco, né? Está bem molhadinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui agora na hora da prova, né, Ju? Vamos ver se ficou gostoso. Pode cortar a nossa torta. Tome na hora. Então, a gente fez a experiência dos salgados, ó, pastel, enroladinho de salsicha e uma mini esfirra. Vamos ver se ficou bom. Ficou bom, mas ficou com gosto mais de... Terei que botar um pouquinho mais de água na massa, né? Gosto de frango. Gosto de frango. Gosto de frango mais macia. Mas está gostoso. Você já desossou o frango? Você já desossou o frango? Vem se lê no canal, né? Não, ainda não. Pessoal, desossar o frango. Tem ensinando a desossar e rechear um frango delicioso aí. Começou a comer um frango sem osso? Então, vejam que fica bem gostoso. Olha, a massa bem fininha, bastante recheio, né? Saindo fumaça. Olha que delícia, ó. Agora está servindo. Ficou bom? Não ficou? Ficou bom. Deu certo. A boca sempre quer alguma coisa, né, boca? Vai cá! Você sempre fica na rebarba, assistindo nossos vídeos, né? Tá, para você. Tá aprovado? Tá aprovado, pessoal. Obrigado, que delícia. Tchau, obrigado por assistir e compartilhar nossos vídeos aí. Beijo!